Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você já deve ter ouvido falar nesta frase. Hoje vamos conhecer a história da irmã Eliana Cordeiro. A deficiência visual a impediu de ingressar em várias congregações religiosas. Com o pensamento positivo e o espírito perseverante, ela foi aceita na congregação Nossa Senhora das Neves, onde se sente completamente realizada. Meu nome é irmã Eliana Cordeiro de Andrade, eu tenho 56 anos. Eu sou pedagoga, mas trabalho como professora de educação religiosa. Eu estudei com as filhas da caridade em São Vicente de Paulo e São Paulo, lá já tinha uma formação dentro da própria escola. Mas meus pais são católicos, eram de missa dominical, nós participávamos da igreja, mas era da missa. Agora depois, quando eu fui crescendo, eu fui na minha paróquia, que é a São Luiz Gonzaga, eu fui catequista de primeira eucaristia, e fui subindo até hoje, eu participo agora também da Crisma. Participava também de um grupo de jovens lá no Santuário da Saúde e da Paz, no Sagrado dos Corações. O grupo chamava Revelar. E foi lá nesse grupo, também lá na escola com as irmãs, que eu fui descobrindo o meu chamado, a minha vocação. Minha vida foi um vida normal de família, meu pai trabalhava como motorista, depois minha mãe era costureira, trabalhava também em casa. Mas meu pai veio falecer muito cedo, meu pai teve derrame cerebral, com 38 anos ele faleceu. E minha mãe ficou viúva com 35, nós éramos quatro filhos, e ela teve que vir para cá e eu continuei lá em São Paulo. Eu nasci, eu sou deficiente visual total, não enxergo nada. Eu tenho catarata congênita. Meu orçamento com a família era bom, nós éramos quatro. Éramos duas meninas e dois rapazes. E agora ficamos em três. Um faleceu de acidente de avião, mas até hoje eu tenho uma irmã e um irmão, eles moram aqui em Belo Horizonte também, perto da minha mãe, a minha irmã mora no Palmares, ali perto da cidade de novo. E meu irmão mora no Padreo Cidade. Somos muito ligados, todos nós, mas a minha irmã tem mais proximidade, ainda mais tempo, a gente encontra mais, às vezes. Mas meu irmão também é uma pessoa muito boa, com cunhada, sobrinhos, meus sobrinhos são muito bons, já são meninos rapazes, meninos que estudaram, trabalham, são pessoas muito especiais também. E minha mãe é uma pessoa também que me ajuda demais, em todos os sentidos, é uma pessoa também muito boa, de igreja, ajuda todas as pessoas, ela mora também aqui no Padreo Cidade. Tinha 14 anos e tive que fazer a escolha de ficar lá em São Paulo, sozinha lá no Instituto, e minha mãe veio com os meus irmãos, aí eu senti muito, mas foi para o meu crescimento, que eu já estava estudando lá, e eu não queria deixar as minhas colegas, deixar a escola, que eu já conhecia, as irmãs, aí eu continuei lá, né? Mas me ajudou muito nesse sentido, da saída de casa, porque eu achei que cresci muito na maturidade, na formação, muito contribuiu para isso, até para o meu discernimento vocacional também, né? Vindo para cá em 1984, continuei, né, minha caminhada de igreja, de estudo, aí onde eu fiz, como eu falei, o segundo grau, fiz o primeiro ano básico, depois eu fiz o magistério lá no colégio da EC, ali perto da Galeria do Ovidor, depois eu fiz pedagogia, o vestibular, e fiz pedagogia no estudo de educação, educação religiosa pela arquidiocese, e fiz pós-graduação em educação religiosa. Atualmente eu estava trabalhando com educação religiosa, agora eu não estou mais, nesse período eu fiquei sem escola, e trabalho também na arquidiocese, sou recepcionista do RH, onde é um lugar que eu me identifico muito, gosto muito das pessoas com quem eu trabalho, e convivo lá, não só no meu setor, mas todas aquelas que eu conheço lá na arquidiocese. Eu estudava com as irmãs, e lá nós fazíamos visitas, em creches, lugares assim, de crianças, e foi lá que eu comecei a perceber, e elas também, como eu trabalhava lá com a gente, elas também faziam muito encontro vocacional, essas coisas, e eu fiz o meu primeiro encontro com elas, e comecei a descobrir, e através de grupos de jovens, catequese, vida paroquial aqui também, me ajudou bastante. A primeira congregação, a primeira que entrei foi a minha mesmo, mas o primeiro lugar que eu conheci, que comecei a participar, foi o primeiro encontro, foi lá no Instituto Padre Chico, com as filhas da caridade, eu tinha 17 anos, mas que eu entrei mesmo, com 30 anos, e eu fui ficando naquela busca, oito anos daqui e dali, foram muitas portas fechadas, até que conheci as irmãs na Sola das Neves, onde hoje tem um carinho muito especial por elas, pela minha comunidade, é um lugar onde eu me sinto bem. Foram oito anos, aí procurei franciscanas, procurei sacramentinas, as duas sacramentinas aqui, e eu me aceitar, essas aqui de Nossa Senhora, mas depois as irmãs na Sola das Neves, tinham me dado a resposta, eu não fui com elas, mas foram muitas, Jesus Neucaristia, várias, elas falaram que a congregação, não tinha esse estatuto, não tinha esse regulamento, foi por isso que eu não consegui, mas quando Deus chama, Ele capacita, então Deus me chamou e me capacitou nesse sentido. Eu levanto muito cedo, porque gosto de fazer primeiro a minha oração pessoal, porque eu não tenho muito tempo durante o dia, eu levanto dez para cinco, e rezo até cinco e meia, depois eu rezo com as irmãs às seis horas, e vou para o trabalho seis e meia, e fico na Mitra até às dezessete horas, na segunda eu trabalho só à tarde, terça eu trabalho de oito às dezessete, quarta eu estava na escola, não estou trabalhando, mas quinta eu trabalho de oito às quinze, sexta de oito às dezessete, mas eu me realizo lá dentro, eu gosto muito do ambiente, como eu falei, eu gosto muito das pessoas, me dou muito bem no ambiente de trabalho, onde me encontro mesmo como pessoa, eles têm muito respeito pela minha deficiência, isso é muito bonito. Os livros, o livro e o braile que eu tenho, o Liturgia das Horas, é o único livro que eu tenho em braile, para o meu uso diário, agora eu tenho alguns livros em braile, de reflexões, mas o braile é muito escasso, não tem todos os livros, documentos em braile, são difíceis de a gente encontrar, documentos da igreja, eu estudo naquilo que tem na formação, que eu já escrevi, tudo mais, mesmo livro em braile, é um pouco complicado. Ainda tem as dificuldades, principalmente as barreiras que a gente encontra nas ruas, nos passeios, tem muitos buracos, uma vez eu caí dentro de um bueiro, então é tudo assim, uma história toda complicada, mas a gente vai caminhando, você não pode ficar em casa, porque tem um buraco, porque você tem que se lançar na sociedade, onde você está, nos grupos de jovens, inclusive nas paróquias, tem os lugares que eu tenho ido, que eu estou fazendo um encontro, para mostrar os nossos materiais, falar um pouco da congregação, algumas paróquias, já fui na paróquia Nossa Senhora da Paz, na Cachoeirinha, já fui na Nossa Senhora Aparecida, no Mantiqueira, já fui no Santa Margarida Maria, aqui no Montanhês, agora vou em Caeté, no dia 30, então são paróquias que estão me recebendo bem, e eu conto isso, e eu me sinto bem no meio da juventude, até porque acabam com essas barreiras, que o deficiente tem que ficar dentro de casa, que o deficiente não pode sair, não pode trabalhar, a gente tem que ter uma vida normal, ao meu ver. Em casa eu tenho pouca prática, de cozinhar, de lavar, isso eu não aprendi, infelizmente, mas coisas minhas, pessoais, eu faço, eu ponho uma mesa, eu lavo uma vasilha, eu guardo, eu faço coisas mínimas, assim, mas faço a minha parte, dentro do que eu posso. A gente não pode ficar desanimado, tem que colocar Deus na frente, Maria, e caminhar, colocar a nossa vida a serviço das pessoas, mostrar que a gente tem capacidade, que a gente dá conta, mostrar que a gente tem defeito, tem limite, mas que a gente não perde a força, a esperança, porque a deficiência visual não é uma das piores, tem coisa pior do que a deficiência visual, eu acho que você ficar em cima de uma cama, na mão das pessoas, todo o tempo, dando comida na boca, dando banho, trocando de roupa, eu acho que isso é muito pior, mas a deficiência mental é pior do que a visual, eu penso, a pessoa não poder se movimentar, não poder mexer nenhum dedo, é muito pior, então eu acho que o deficiente visório tem que mostrar, que ele dá conta sim, que ele é capaz, com a ajuda dos outros, claro que sozinhos nós não fazemos nada, mas que não podemos desanimar não, que devemos ir à frente, mostrar à sociedade que nós somos capazes. Se você tem uma linda história de fé, envie para nós no e-mail minhahestoriadefé arroba tvhorizonte.com.br Até o próximo programa! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto